o salve bom dia para vir bom dia bom dia bom dia estamos gravando de novo de novo de novo a gente trabalha né cara a gente trabalha muito mesmo olha como a gente trabalha não 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 é trabalho passa o tempo aquela bolacha né aquela bolacha melhor de leite é muito de ativo a não ser a de milkshake tomar um pai milkshake nossa de milkshake é uma delícia como que é milkshake para vir um sabor que tem milkshake tá sendo seu dia tá sendo legal gente antigamente fazia muito mesmo uma página no facebook de logo pegar 50 mil esse ano a gente vai fazer especial rp grátis oitenta mil oitenta mil esse ano a gente consegue consegue com certeza o pessoal vai ajudar a gente não sabe que é triste que o pessoal gosta muito do nosso vídeo mas eles não fazem questão nenhuma de ajudar a gente porque é só assiste não acabou tipo mandar para todo mundo pega o link aqui ó uma pessoa minha que você convidar já vai ajudar para a cara humana naquele servidor discórdia que você discórdia como rede social sou psicopata vou fazer aqui na frente né pessoal manda ali manda manda link para alguém usar a frente manda a gente faz um vídeo reação do canal do coquinha o mais criativo vai aparecer no começo do vídeo no instagram e no meu não dá para vir você auto refutando é o l hoje é uma camisa do ele também você tem camiseta de anima não tem nenhuma camiseta de anima não você tem uma blusa do lá ah você perdeu ah 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 animes maior que séries que é maior que desenhos de mongol xingar o seu adversário num debate não produz absolutamente nada cara motivo de você debater com alguém se não for para xingar pessoas aí que tá não faz sentido o problema é que foi ele que falou isso vou comentar um negócio aqui que vai deixar todo mundo quem assiste anime não é diferente de quem assiste a novela é a mesma coisa é ele quando na novela é traição beijo assassinato o anime traição beijo assinado mostra aí bonzão cadê o pica cadê o bravo bicho que muito fala faz viu cuidado acho que isso é do valorante certeza mas parece valorante eu tô personalidade do zed domine o vídeo não fume maconha e olha que orgulho entre olha como ela adora ser fracassado é muito gay então eu sou eu acho que Deus fez adão e é você pega adão e é você não escolhe adão ou é do adão e é não adão ou é pessoa bissexual tido não faz cala a boca é que eu quiser usando do princípio que eu acabei de falar a hora exatamente com o meu próprio argumento vamos recrutando a raibon é um espaço seguro para jogadores lgbtq mais simpatizantes bem-vindos também só sejam legais me chamem no privado para entrar em mais informações regras etc sem restrições e troféus temos epizop discord rts apreciados brawl stars que vocês ser bem-vindos hoje de sorteio para ficar marcando os amiguinhos se quer tanto entrar é só mandar DM boa sorte maluco você é retardado é eu que estou usando foto de anime a foto de anime né mano nossa eu tenho nojo de quem usa foto de anime exatamente na moral é tudo otário né velho imagina tipo você realmente achar que você é um personagem de anima né mano os caras são muito idiota mas foi né que ia ser um dragão nossa eu odeio cariço nossa foi uma desgraça lá e registrava no aplicativo de xadrez todas as jogadas para o aplicativo mostrar para ele qual era a melhor próxima jogada para ele fazer então aqui eles encontraram dentro do banheiro o celular ele ainda tentou falar que não era dele ele falou não é meu não não é meu não aí abriram o facebook está alugado na conta dele e aí abriram o aplicativo do jogo de xadrez e viram que estavam todas as jogadas da partida registradas ali olha lá ele estava registrando tudo para saber qual era a melhor próxima rodada ali para fazer até no xadrez os desgraçados roubam você não pode confiar nem mais no jogador de xadrez na rua acho que alguém aí tá se auto refutando eu também acho oi pessoal me deem dicas para make com essas cores por favor ou make para festa dos 60 anos tem uma festa para ir porém não tenho nada em mente por favor me ajudem a crescer no insta meninas por favor siga de volta pessoas que estão me julgando em nenhum momento falei que eu ia sair para alguma festa para começo de conversa nem gosta de sair gosta assim de me arrumar para tirar foto nada a mas eu só respondi o comentário da menina perguntas as coisas estava aberta aqui onde eu moro só isso em nenhum momento falei que ia sair eu só queria ideia para usar minha paleta nova porque tava sem ideia a oficial refotou em cara não entendi tava na época da quarentena provavelmente se poxa e quando começou a quarentena e todo mundo se importava de tipo não poder sair de casa aí me deem dicas para meio que com essas coisas por favor o meio que para uma festa tem uma festa para mario com certos em geral reparamos qualquer coisa favor bater forte na porta a campanha não está funcionando grato confiei no trabalho dele foi aí que trabalha ele não tem peça para consertar a campanha eles não foram consertar com ele não tem dinheiro tem como ele consertar porque não tem peça que ele repara a minha felicidade mejores autocrítica de 2007 o amor que combate o ódio se eu pego esse homem eu mato sem dó e piedade essa desgraça merece levar paulada bicuda pedrados na cara até agora vou defender o lua gótico trapper neto de bruxa e boy como defender esse cara com esse nome disse aqui ó o amor que combate o ódio sério ele não disse que ele tá querendo combater o ódio reflita e mulher não feliz é o lanche também o lanche é assim ele não tem mulher só não liga para mulher né não defendeu lá minha princesa eu sou todo o seu eu te amo e quero que seja minha dona aí tomou fora daí ele foi xingar não ama que agora eu posso defender o felipe lanche ele não tiver falando com a mulher aqui o pronome feminino isso não quer dizer que a pessoa seja mulher olha tem amigos meus que eu chamo agora me defendi o dano eu tô dizendo que é certo ele odia a mulher tá aí com custer se pronuncia aqui está ele segue o pessoas e auto refutando e ele também será que vai apostar eu cara não fica falando quem votou no bolsonaro é imbecil cuidado viu a mão de deus vai pesar em você não te conheço e nem discuto com o imbecil discutindo com o imbecil é você vai eu raibã né cara que todo cara que volta o bolsonaro tem óculos amorosa rainha do fã poderosa homem não tem que ter pena dó do biu o que é o mordecai cara mordecai peruano que que gosta de fanboy isso aqui é falta de atenção não é é possível quem tem joga ela foi postando foto de roupas não tão roupa não tem foto pela que delícia o gabi que eu tô deixando ele que é uma delícia ela é uma menina e chuva de homem hétero branco ele é um homem hétero branco essa é do balacobaco é Felipe Neto ele pode refutar isso simplesmente chupando meu pau não significa que você é gay pode chupar meu então ele pode assumir um relacionamento comigo ai que sim você é velha o que faz na fando vai cuidar dos seus filhos e trabalhar velhota imagino você chamando de um clube de opa ele ia te dar uma voadora para quebrar sua dentadura desnecessária demais em vamos conversar sobre a velho fobia todos os dias milhares de idosos são agredidos nas ruas e tem seus filhos emergenciais roubados pelos netos e agora eles não podem sequer ver coreanos dançando até os idosos que eu gosto da comunidade de brawl stars é que tem 90 anos de idade tá jogando igual o brtt também cara tá caindo a dentadura dele tá jogando logo precisa não tem idade assim ó qualquer problema contra a comunidade louca tá eu entendo juro por deus meu irmão disse agora que se tivesse um seguro de vida de 100 milhões ele se tava pra ficar com a grana tumbalaca tumba tumba tá diga para tumbalaca tumba tumba tá que eu não vou imitar chinês nem que a prevenção com com remédios não funciona Luciano Hang é internado com Covid-19 SP mas não autoriza o hospital a divulgar boletim sobre seu estado de saúde sabe o que você me lembrou olha lá em jota ele não consegue voar eu consigo voar Tom Cruise morreu ele não conseguiu voar foi salva de estuprador por um estuprador gay que estuprou estuprador será que nesse caso o gay seria cancelada por estuprar pois ele não fez nada de errado não fez nada de errado os dois estão errados cara é estupro homem ou mulher é estupro do mesmo jeito tem vergonha de ficar defendendo estuprador tinha que ser fã do bts nós tem cinza agora tem branco e preto eu não entendi nada velho e eu sei lá eu quero que todo mundo vai ser fã amor olha aquele branco ali cara muito feio ai te amo queria tá sim falando mal de branco na praia afro fofoca queria tá na praia falando mal de preto queria tá te dando uma porrada para ver se você acorda para a vida branco eu sou do tio lembrei do da boa vizinha podemos ser nós podemos ser raciais mas não tem parte das negras não vou dizer que são todos literalmente selam outros negros ficarem com brancos porque negros de acordo com eles tem ficar com negro você pega isso tempo atrás era crime se um negro namorava com branco fizeram mó campanha pra isso não ser mais crime só poder casar com quem quiser agora eles estão voltando é meio que eles estão voltando para passar assim que uns tempos nós segunda guerra mundial de novo deixe seu like se inscreve e vire membro e segue a gente no twitter no instagram no site roxo no canal de lives ae e Tchau, tchau.